Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês que ouve este vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre cicatrizante natural para cães. Todos sabemos que é muito demorado e complicado a cicatrização de ferida em cães, porque eles lambem as feridas, as alergias ou qualquer machucado, até virar uma ferida grande. Muitas vezes eles lambem e tiram o remedinho receitado pelo veterinário, que além de demorar na cicatrização ainda pode ser tóxico para o seu cãozinho. Então não custa tentar uma receita bem natural e caseira com folhas de couve, que é rica em vitamina A, sendo um ótimo cicatrizante e também é fonte de vitaminas do complexo B e C. Além de atuar como um vermífugo natural, o melhor é que eles podem lamber que não vão fazer mal, pelo contrário, só vai fazer bem. Em plástico cicatrizante. Você vai precisar ter algumas folhas de couve bem verdinhas, as amarelas não servem. Plástico filme, esses que você usa na cozinha, faixa para curativo e esparadrapo. Modo de preparo. Amasse as folhas de couve até que elas comecem a liberar um sumo esverdeado. Ponha esta pasta sobre um pedaço de plástico filme e envolva a região do machucado, das feridas, deixando as folhas esmagadas sobre o machucado. Pegue um pedaço maior de plástico e enrole em volta para segurar o emplástico no local. Depois, use a faixa e o esparadrapo para cobrir este emplástico ou coloque uma roupinha para proteger. Todos os dias, limpe a região e repita a aplicação por uma semana. Este emplástico pode ser usado em humanos também, para cicatrizar, curar calos e cicatrizar machucados em geral. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspets do canal da Kikinha Arteira. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e passe-se informação para outros tutores de cães. Se você ainda não fez a inscrição do nosso canal, faça a inscrição e venha fazer parte da nossa grande família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.